Batalha de Youtubers, Batalha com o Mussomano Versus Watson e Willow Fight O gêmeo chegou na batalha, então o Mussomano já engole o choro Já que a gente é gêmeo se prepara, porque a surra hoje é em dor Voltou com a batalha de Youtubers, olha que legal, mas que engraçado Pelo tempo que ficou sumido, achei que o Murilo já tinha te aposentado Então fique esperto, porque o Willow mais o Atsu sempre tá junto A gente não é Peppa Pig, então nessa batalha cê vira presunto Contra a gente cê não rima nada, então desisti, vê se não se ilude Porque hoje você vai apanhar pra dupla mais pesada desse Youtube Por isso que somos os primeiros e agora nós dois estamos no porte Nossa mãe escuta traficante do amor, mas você se prepara que nós tá no ódio Ei, Mussomano O rei da rima decorada Acho que eu esqueci, peraí Como é que entra mesmo? Quando o Mussomano chega rimando, sai atropelando todos Youtubers no caminhão A vantagem de serem gêmeos é que nessa batalha eles nunca vão perder sozinhos Mussomano já argumenta, mano cês tenta, nunca contenta Vem pra batalha, traz irmãozinho, porque sozinho cês não aguenta Eles querem mesmo falar de Murilo Puri, se atropelam na pista O Murilo é engraçado, junto cês dois não dá humor estar É o Deb e o Lloyd, é B1 ou B2? Eu não sei, então volta pra casa Parece dupla de cantor sertanejo, esse é o sei, esse é o graça Suas rimas é escassa, quebro as taças e agora até brinda com champanhe Vou bater nesses dois irmãozinho, então pode correr e chorar pra mamãe Manda eu chamar a mamãe, a Jenny tá aqui, qual a parada? Se você ficar mexendo com meus filhos é você obrigado a te dar chinelada Ei, meus filhos é sensação, Mussomano ninguém gosta Eu cuido da vida dos outros, só não cuido da sua porque a sua é uma bosta Ei, tem roupa pra estender, preciso limpar a minha cozinha Mussomano é tão fraquinho na rima que até a Margarete dele ganharia Eu gosto de uma fofoca, isso todo mundo já percebeu Vou espalhar pra todas as vizinhas que essa batalha você já perdeu Ei, Mussomano falando em filho, se eu tivesse um como você De tanta vergonha eu te dava um alçudo porque nenhuma rima você sabe fazer Ela tá bravinha, acha mesmo que me assusta, calma Eu sou uma natura, olhando bem para sua cara agora eu sei de onde eles puxaram a feiura Sinceramente desculpa, mas pra fazer filho você não é melhor Fez um filho bem zoado, não ficou contente e o outro saiu bem pior Sabe que é nunca amarelo, quebra o teu cd do pelo Nem preciso te matar na rima porque eles viraram chinelo Nasceram junto então vão morrer junto na rima, porque sou tipo um imã Atraindo esses Youtubers que no verso sempre Mussomano humilha Mas não pega pilha, pede pra mamãe um chá de camomila E já manda entrar próximo da fila Porque agora acabei com a mãe e os filhinho então pode chamar o Casus de Família Tchau! 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 Tchau!